Minha mão. O que que foi isso? Devia ter sido o Erosio Boxebo. O que você disse? Então deixe eu explicar. Eu vi ele pela primeira vez. Comendo corpo de urso. Polar nos nunca nos demos bem. Por isso a gente era inimigos. Ele está certo naquele dia. A gente tinha trazido um Boxebo para os experimentos. Mas como ele se soltou? Alguns dias eu vi uma cela quebrada fora do avião. Gente, vocês esquecerão que ele te assolta na fábrica.